A vida política portuguesa tem ficado marcada por uma oposição cerrada e permanente do principal partido da oposição à política económica e financeira seguida pelo governo. De forma sistemática, o Partido Socialista tem contestado vimentemente a política de contenção salarial e de contenção no âmbito das prestações sociais que o governo tem levado a cabo, criticando-a e dando a entender aos portugueses que inverterá imediatamente, mal seja o governo. No entanto, quando ontem no programa da 5 Notícias, Negócios da Semana, o jornalista José Gomes Ferreira perguntou ao Dirigente Socialista Óscar Gaspar, e passo a citar a pergunta do jornalista José Gomes Ferreira, o PS se e quando for governo vai ou não vai manter o nível de pagamentos de salários, de pensões e de prestações sociais exatamente igual ou fazê-lo voltar ao nível exatamente igual ao que era antes da intervenção do programa de assistência, sim ou não. Fim de citação. Então, vimos e ouvimos o porta-voz para a economia do Partido Socialista responder, e passo a citar, num primeiro momento, no momento em que entrarmos no governo, a resposta séria é não. Repito, num primeiro momento, no momento em que entrarmos no governo, a resposta séria é não. Para logo a seguir acrescentar, e volto a citar, as contas públicas portuguesas, infelizmente, não o permitem. Ora, é da máxima importância que o PS clarifique se subscreve estas declarações do Dr. Óscar Gaspar, ou se mantém a posição de contestação sistemática às medidas tomadas pelo governo de contenção da despesa pública, inclusive recorrendo permanentemente ao pedido de inconstitucionalidade. É verdade que o secretário-geral do Partido Socialista afirma querer respeitar o pacto orçamental. Mas também é verdade que nunca se compromete com metas objetivas para a despesa primária de Estado. Ou seja, é a política de faz de conta. Faz de conta que quer rigor, mas não diz como. É hora do PS ser claro. É hora do Partido Socialista abandonar as ambiguidades. Temos de exigir esta clarificação em nome do respeito que os portugueses merecem num momento tão relevante da nossa vida coletiva e que se abre um ciclo de esperança que importa garantir que será cumprido com rigor e com clareza. E nesta circunstância deixar o desafio do Partido Socialista confirmar ou não o conteúdo da resposta ontem dada pelo seu porta-voz para a economia no sentido de deixar claro que se o Partido Socialista for governo manterá a política de rendimentos quer salarial quer em prestações sociais que tem sido seguida por este governo. Isto é, no fundo, aquilo que acontece é que o porta-voz para a economia do Partido Socialista concorda com a política de rigor que tem sido seguida pelo governo da maioria. Mas faz sentido, para si ou não, que um partido que está numa oposição queira primeiro chegar ao governo para ver a situação real e então no tal segundo momento que hesitou tomar uma opção definitiva? Para mim faz sentido que a ambiguidade abandona a vida política portuguesa. E faz sentido que o Partido Socialista assuma claramente, perante os portugueses, o que é que quer fazer no dia em que chegar ao governo. Aquilo que tem acontecido é um discurso ambíguo, assente permanentemente num ataque incansável à política de rigor que o governo leva a cabo permanentemente para controlar o déficit e as contas públicas, mas simultaneamente prometendo o Partido Socialista, se for governo, que voltará a repor todos os níveis salariais e de prestações sociais que existia anteriormente a 2011. Ora, o que aconteceu aqui foi o porta-voz para a área económica do Partido Socialista desmentiu as afirmações que o Partido Socialista tem feito pela boca de vários dirigentes ao mais alto nível. Aquilo que importa clarificar é qual é a posição, afinal, que prevalece. A posição do porta-voz para a área económica, que é idêntica à posição e à política que este governo tem tomado de rigor com as contas públicas, de não vender exprensas infundadas nem ilusões infundadas aos portugueses, ou se é o caminho que o Partido Socialista tem tido de um permanente discurso de ilusão e de prometer aos portugueses aquilo que sabe que é impossível ser atribuído com o rigor que nós todos estamos obrigados, após termos subscrito, e o Partido Socialista também subscreveu, o Pacto Orçamental na Assembleia da República. Em direto para a segunda-feira, como é que encaram o apoio internacional ao manifesto o que é que é a personalidade que o sistema é a distribuição da República do país? Sem grande preocupação. Sabe que muitas das pessoas que subscrevem esse tipo de posição são as mesmas, quer a nível internacional, quer a nível nacional, que há um ano atrás diziam que o país estava condenado a uma espiral recessiva e que a nossa economia nunca voltaria a crescer nem o desemprego a recuar. O tempo, a realidade, veio a dar razão ao caminho que o Governo escolheu e veio a confirmar que as opções políticas que o Governo tomou eram as corretas. Felizmente hoje não temos uma espiral recessiva, felizmente hoje temos a economia a crescer de forma sustentável. O ano, após três trimestres muito positivos em 2003, a perspectiva que está sempre a ser revista em alta para 2014 é de um crescimento do nosso PIB. Felizmente que o desemprego tem descido de forma sustentada há vários meses e felizmente também que os resultados no âmbito do emprego têm sido altamente encorajadores. Tem crescido o emprego em Portugal. Mas também aqueles que achavam que os juros da dívida portuguesa nunca chegariam a valores equilibrados, finalmente começam a perceber que tem havido uma redução permanente sustentada dos juros a que Portugal está sujeito em mercado secundário. E portanto aquilo que a nós nos interessa é o que a realidade confirma e a realidade confirma que o caminho escolhido é o caminho correto. Mas tantas pessoas a pedirem esta medida de reestruturação da dívida não pode ser algo irrealista e irresponsável? Eu a única coisa que lhe posso dizer é que a opinião é livre. Mas por cada um que se manifesta nesse sentido há muitos outros que no silêncio compreendem a responsabilidade de ter outra posição. A realidade tem confirmado que o caminho temos seguido e que o governo está a seguir e que nós apoiamos incondicionalmente é o caminho certo, porque a realidade dessa nunca engana, é aquela que efetivamente existe. Muito obrigado.